Fala galera, tranquilidade total ou nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com o Pokémon de The Battle of Esk Rebirth, Curse of the Lost, eu vou resetar galera, até eu conseguir pegar uma sala próxima aqui do início. E o objetivo do vídeo de hoje é só pegar itens angelicais, eu quero pactos com o anjo, tá? Quando você tem um pacto com o anjo, você se torna um cara feliz e bonito, só que não. Pra quem não manja, o Tiger tá aqui em casa, tá? E agora? E agora, Jão? É, vou brincar de Abandon galera, tô nem aí, nossa, olha que coisa maravilhosa. E ali ainda na sala tem o Bandora's Box que eu vou reloar aqui, que tem mó bosta né cara? Véio? Ai Jão, e agora eu vou usar essa porra então, vai. Dois são hearts, me fudi, mas tá bom. Me fudi, mas tá bom, se eu perder a run, todo mundo já sabe de quem que é a culpa né? Vai, poderia ter rolado, poderia ter saído faca, faca caralho. Não, se eu tivesse saído uma parte do Gump ali, pra mim já era uma vantagem gigante velho. Mas agora o que que eu quero galera? Ah mano, esquece o que eu falei, vamos só jogar com o Ice aqui. Mano, jogar com o Ice aqui é hiper divertido por isso né velho, você ter o... Ah velho, eu quero, eu quero muito na verdade. Olha o The Mushroom. Você perde 1.0 de dano meu brother, você perde dano pra caralho, só porque sua fire rate vai no 12 né? Então, meu, se você... Caracas, excelente galera, eu posso reenrolar ali o meu item do boss duas vezes, o que vai me ajudar pra caralho. Pô, rápido, ele te dá 0.3 de expedito também, então é bom, é muito bom. Let's go. Pim! Tamo nessa. Ah galera, vira e mexe e pede pra eu deixar a tela do boss passar. Puta galera, eu sempre esqueço velho, eu aumento dele. Altas vezes, principalmente em live, não sei se vocês já notaram, mas eu quero ver o andar que eu tô. Ou por exemplo, no challenge, até onde eu tenho que chegar e... E acabo pulando a tela, é... É costume de fazer speedrun velho. Vou pegar. Não, não tem... É, HP, teershot, speeddown, então funciona. Pô, eu perdi o chifre velho. Que madaf... Madafaca! Que merda, o chifre tá tão legal. Ele fica com uma tatuja, uma palação na testa, pô. O que que é aquilo, um pentagrama do satanás? Amanessa. 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 Talvez eu ainda consiga um pacto com um anjo velho. Às vezes se vier só item lixo aqui no meu... No meu pacto... Eu ignoro. Não sei, vamos ver. Mas acho difícil galera, com... Com o D6 tudo fica mais bonito velho. O jogo... O jogo fica easy mano. O jogo fica fácil. Eu tô falando isso agora, mas eu não fudei, eu tenho certeza velho. Certeza que daqui a pouco o jogo trola. Porque é sempre assim velho, eu não... Não espere demais. O cara poderia ter me deixado uma chave, só que... Pra variar o jogo disse não. Vamos nessa. Vamos nessa. Esse cara que é mais a fundo, ele... Ele se transforma no bones aí sim você terá problemas. Mas por enquanto ele é... Mano, olha isso. É... Muito fraco. Ele é lento, ele é bebinho. Tudo bem cara. Prefiro assim, os caras fracos e gordos. Ok. Não sei se vocês notaram, mas já tem... Quatro salas que eu tô passando e ele não me dropou nada. Nada. Nenhuma moeda. O que me deixa completamente chateado. E essa é uma das grandes diferenças que eu já citei aqui pra vocês velho. No modo hard, não é que ele seja um modo... Hard. Oi. Não é que ele seja um modo hiper difícil. Negócio... Ah, boa galera. Chave. O negócio do modo hard é que você... Mew. Mew. Defect assim. De graça. Parada. Na boa. Tá bom. Eu quero. Obrigado. Valeu pela gentileza. Coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então no modo hard você vai ter mais champions e principalmente mais curses velho. Eu acho que os curses são as paradas que mais me irritam. Por exemplo, se você pega um Curse of a No. Obrigado? O que No. Mano, gente. Qual que é, né? Meu, você se fode. Você se fode muito legal velho. Você ter um pacto e não saber o item que você tá pegando ali no pacto é... É deplorado, sabe? É triste, mano. É triste. Galera, se sair faca eu não vou pegar a faca. Eu acho o faca um item bom, mas eu acho que ele limita demais a sua gameplay velho. Speedball dá shot speed up e speed up. Não. Não vou pegar também. Se por acaso eu tiver carga aqui no meu D6 ainda eu volto ali e re-rolo. Vamos nessa. Vamos fazer a boa. Vamos fazer a boa. Ontem eu tava conversando com o Tiger, galera, sobre a vida útil desse The Bind of Isaac. Meu, vocês acreditam que esse The Bind of Isaac aqui pode ter uma vida útil tão grande quanto o antigo The Bind of Isaac? Porque, meu, o Rebirth pra mim também é uma obra-prima, sabe? Meu, mas tudo... Dá vontade de pegar tudo. Tá vendo? Eu vou pegar isso aqui. Evil range shot speed up. Belezinha. E só porcaria, né? Yes! Uhul! Eu vou re-rolar, galera. Não faz sentido eu me ater a isso aqui, não. E aí, mano? E esse game, cara? Nossa! É, eu acho que eu vou ignorar e... É, galera, é, tá bom então. Eu vou pegar o shot speed up ali. Então, eu e o Tiger acreditam que... Tem a bateria ali em cima. Tem a bateria ali em cima? Tem a bateria ali em cima? Não, acho que ficou no outro andar. É, então eu tenho um pressentimento que... Que apesar de que... Nossa, ele fica com os olhos kawaii, tá ligado? Bonitinho. É, apesar de que esse jogo ele tá muito bom, muito bom de verdade. Eu sinto que a meia-vida dele vai ser menor, cara. É, tanto pro competitivo... Assim, abriu muitas portas pra você criar coisas no competitivo. Só que... Só que eu não sei, velho. Só que eu não sinto aquele feeling que... Que eu vou jogar isso aqui por... Por tanto tempo que eu joguei outro The Mind of Ice. Outro The Mind of Ice que provavelmente eu devo ter batido mil horas, sabe? É... Tudo bem. Tá. Aqui vocês estão ligados como que eu faço? Eu abro só um baú e o resto eu abro depois. Vai que me dropa, sei lá, aranha ali. E complica toda a minha vida, né? Let's go. Vai que vem uma bomba troll e eu tenho que correr pra cima dos inimigos. Aí é... É sede, mano. Aí é sede. Tomara que venha um pacto com anjo. É... Eu falei que eu ia fazer, mas não expliquei o porquê que eu queria o pacto com anjo, né? Quero o pacto com anjo porque ali eu vou ter dois itens, né? Vou ter o item do anjo. E... E vou ter o item que... Que o Big Net mesmo vai me dar. E olha lá, que maravilha. Não posso pegar. Faz sentido. Então, re-rolar dois itens ali no anjo, porra, mano. É... É GG. Vai que me sai um Secret Heart. Eu não sei se a lista de itens especiais aqui continua igual do antigo The Mind of Ice aqui. Então, fica complicado de saber quando eu peguei um item especial, mas também não tem problema. Podia ter um Polifemos aqui, hein? Só falando. Rainbow Baby. Pedinha. Pedinha, já. Seria bom o Smarock? Dois corações. Eu não preciso dos corações ainda. Vamos lá, galera, que cospe em você. Ah, motherfuckers. Velho, esses caras têm a maldita mania de nascer na sua bunda. Isso me irrita profundamente, velho. Porra, mó chato. Não, cara. São algumas coisas que eles adicionaram. Tipo, o Loki pular na sua cabeça. Antes, ele pulava meio que defensivamente, meu papai. Agora ele vem pra cima de você. Tá, tá bem mais oficina. Belezinha. Bem fácil. Tô com quatro corações... Ah, o cara tá com o Fear. Tô com quatro corações jogados aqui no andar, galera. Então tá tranquilo. Ai, com será? Nanareba. Let's go. Let's go. É, o dano... Tá fraco, mas também não tá um dano de respeito ainda. Mas vamos nessa. Vamos nessa. Acho que o... Aqui está ajudando. Teoricamente, dá um damage up. Eu vou pegar isso aqui, vai. Teoricamente, dá um damage up. É disso aqui que eu tô falando, mano. É disso aqui que eu tô falando. Damage mais HP up. Excelente, galera. Excelente. Tomara... Tomara que comece a vir esses itens, velho. Eu vou explorar o andar. Eu vou tentar achar aquela sala de sacrifício. Que eu... Não sei o nome. Que talvez seja até esse. Enfim. E vou entrar lá. Às vezes tem um item me esperando. Vamos nessa. Ou não, né? Pode não ter nada. Se eu achar uma chave aqui nesse andar também vai ser bem útil, velho. Bem útil. Ah, agora sim, mano. Dando de respeito. Boa, galera. Boa. Vou pegar. Vai, calma The Joker. Two of Hearts. Pensa na parada que vai ser inútil. Mano, eu odeio essas porcarias de espinhas, velho. Na moralzinha. Puta, quando eu não me ferro nessa merda? Caracas. Que zoinho, velho. Que jogo zoinho. Mas tá bom. Peguei aqui mais uma chave. Ahn... É? Vambora. Vambora. Peguei aqui um coração. Poderia explodir os cogumelos ali, só que não. Só que por enquanto não. Sei que vai ter outra oportunidade que vai ter, sei lá, dois... Três, quatro cogumelos juntos. Aí fica mais fácil. Ok. Ok. Descendo. Descendo. Algo que eu tenho que me focar mais é em pegar... Moedas, galera. A pessoa tava dando ideia de jogar com o Azazel. E fazer a boa com ele. E dar uma ruxada em busca de moedas. Meu, dá pra fazer. Mas pra pegar moedas... Ai, essa sala não, cara. Essa sala não. Pra pegar moeda... Ah, mano. Joga no modo normal, velho. Não existe a necessidade de você jogar no hard. Como eu disse, só tô jogando o jogo no hard agora porque eu acostumei. Mas joga no normal pra poder pegar as moedas que eu acho que fica bem mais tranquilo. O drop é muito maior de itens. Então, às vezes com os consumíveis você vai se dar bem. Beleza? Dica do Tiger pra ficar parado aqui no meio. E agora eu me fudi, né? Não, eu me fudi não. Mano, mas passou muito perto da minha cabeça aquele tiro. Beleza. Que maravilha. Isso aqui é um Pertron, não é? Ah, pode ser qualquer coisa. Ah, não tem um formato específico? Que merda, hein, João? Ai, que merda. Ah, eu vou guardar então a minha bomba, galera. Vai que me sai uma pedra... Uma pedra marcada. Que agora nem é tão colorida assim, mas... Ah, eu uso. Agora. Vou por cima. Ah, eu vou guardar então a minha bomba, galera. Ah, eu vou guardar então a minha bomba, galera. Eu não sei, velho, se eu vou tentar upar com o anjo. É, provavelmente, tá, velho? É, eu acho que não vai compensar não, mas... Ah, vou re-rolar então. Não. Não valeu, falou. Não valeu, falou. É, provavelmente o Abadol vai atrapalhar nesse lance, velho. Que bosta. Que bosta. Abadol é um item muito foda, né, velho? Putz, ele é muito forte. E ele consegue... Quase que te carregar, velho. Ele... É o dano que você precisa pra poder se dar bem. Não achei a sala dourada ainda. Beleza. Ah, galera, talvez se o Tiger animar, a gente pode gravar uns vídeos co-op. A gente tentou jogar um pouquinho, mas não deu certo. A gente tava meio fora de si. Só um pouco bêbado. Mas... É bacana, velho. É bacana. Eu fico muito confuso, velho. O movimentar da câmera, em quem que tá atirando de fato, é... É hard, mano. Pra quem não manja, o... Quando você... Ok, excelente. Quando você pega... Pra jogar co-op, hein? Você divide o seu dano, tiros, com... Com o bebê que vai aparecer. Então... Sei lá, você fica fraco e ao mesmo tempo fica forte. Ah, vou pegar, velho. Infamy. Eu não sei exatamente como que o Infamy funciona. Eu já notei que muitas vezes quando o tiro pega de lado, ele defende. Mas... Tantas outras vezes o tiro de frente também... Eu tô em Curso of the Manage? Não. Tantas outras vezes também o tiro de frente foi defendido. Então... Então eu não sei, já. Não vou bagulho, não. Gemini. Easy. Gemini, easy. Vai ter o pacto pra mim, então. Tô com o DC descarregado. Mano, não entre na sala do seu boss sem tá com o DC descarregado, velho. Isso é... É muito bobinho da sua parte se você o fizer. Na moralzinha. Mano, chegar no pacto, ter uma pá e ter o Book of Sin... Se não ter um DC descarregado é... É de morrer, velho. Vantagem do Aiz é que é só essa. É só começar com o D6. A garantia da escolha, velho. Só de Aiz aqui e me sai um pentagrama. Mano, o que que tá pegando? Ué, cadê o pacto? Não abriu. Beleza, game. Valeu. Eu não lembro o que que tinha ali na minha sala dourada. O que era, será? Ah, tá o Infame, verdade. Que bom. Que lesadão. Tá, tudo bem, velho. Tudo bem. Tá fluindo. Tá fluindo. Eu não sei agora se eu vou matar o Aiz aqui ou se eu vou matar o Satan. Eu vou matar o Aiz aqui, não tenho certeza. Vamos nessa. Vamos nessa. Eu já tinha oportunidade de virar um gato também, né? É, se bem que eu não ia ter coração, na verdade. Porque a primeira vez que eu precisava de dois itens, eu tinha um coração só. Aí eu não conseguiria pegar os dois. Ah, danada, galera. Vamos nessa. Três moedas nem compensa tentar pegar o garoto ali. Pegar o garoto ali com três moedas. Isso suma muito estranho. Tudo bem. Cara, outra coisa que eu tô achando bem mais difícil é fazer a boa aqui. Pegar essas moedas nem os disquinhos. Nossa, direto leva um dano aqui, velho. Ah, consegui agora, mas enfim. Curse of the Labyrinth. Beleza, da hora. Quanto tempo? Treze minutos. Talvez eu faça o boss rush, galera, não tenho certeza. É bom você fazer esse tipo de coisa, velho. Cara, se eu chegar lá com o DC descarregado, é GG, né? Porque se não tiver nenhum... Três itens. Pode sair algo muito bom. Ou não pode sair nada, né? O que é provável. Não sei por que, diabos, o jogo tá tão amoroso comigo. Não sei por que, diabos. Eu vou sempre pras extremidades, tá, galera? Eu tento percorrer o maior caminho possível com menos salas possíveis. Então, eu sempre ando pelos cantos que, na minha opinião, é a coisa mais óbvia a se fazer, velho. Por exemplo, eu sei que tem salas aqui pra cima, eu já não vou pra cima. É, por que, diabos, eu vou ficar andando nessas salas que tá uma do lado da outra? Não faz sentido. Bomba. Da hora. Talvez o inimigo que eu mais tenho raiva aqui dentro do game. Beleza? Easy, boy. Esses caras aqui também foram nerfados pra caralho, galera. Eles tão bem mais fracos, velho. Tô uma pena, cara. Algumas coisas foram nerfadas e eu não concordo. Outras ficaram muito fortes e eu também não concordo. Tipo, lock. É, é. Talvez tenha sido necessário no lock, porque ele era um boss muito fácil. A não ser quando vinha três locks, né? Então, eu achava uma merda, mas enfim. Let's go. Tudo pra nada. Eu dei esse puta rolê pra nada. Pra levar dano aqui nessa sala. Que merda de vida. Que bosta. Que bosta. O Paladino Solitário e alguns outros implicam de um reclamar do game. Mano, esse jogo aqui, entenda, galera. É o jogo que passa a mão na sua cabeça e três dedos no seu brioco. Hã? Que viador! Cara, o jogo, ele... Ele é muito bom, mas... É o que eu sempre falo. Como eu costumei sempre a fazer speedrun. É... Fica difícil você perder tanto... Olha, consegui defender, não sei como. Fica difícil você perder tanto tempo e... E achar uma parada normal, sabe? Se fosse um speedrun, eu resetaria, por exemplo. Eu não continuaria. Vamos nessa. Tá ficando interessante as moedas, mas nem fudendo que eu vou fazer isso aqui. Pra não dar a volta toda, eu vou entrar nessa sala. Vamos nessa. Vamos nessa. Ainda... Ho, ho! Que maravilha. Ainda que ela é small rock, velho. Ainda que ela é small rock. Nada cá. Como eu disse, na... Eu não vou ficar... Doze moedas? Será que compensa? Não, vou guardar. Dá pra pegar... Com a bomba só quatro? Eu não vou entrar no boss, porque... Na verdade, eu posso entrar no primeiro boss, né? Caracas, cadê as salas douradas, mano? Será que tá ali pra cima? Talvez pra baixo? Parada doida. Eu não sei se vocês já notaram, mas eles colocaram uma dinâmica bem interessante. Se você acertar esse nego aqui com a bomba, ele... Cara, ele toma um dano... Brutal. Ai, cara. Ele toma um... Ele toma um dano... Cara, absurdo, assim. Então... Fica a dica aí pra quem tá fraquinho e não vai conseguir peitar o cara. Vamos nessa. É, mano. Eu só não quero voltar lá em cima, velho. Quero vazar rápido. Let's go. Mano, rolou. Como é que merda? Full clear no... Cross of the Leather. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Em 16 minutos, eu ainda quero pegar o boss rush. Vamos nessa. Vai que cola. Vai que dá. O boss rush sempre fica aberto. Se a pessoa tá pelo pacto, ele vai ficar aberto ali. Ai, fede. Caralho, que bosta. 17. Ai, olha que maravilha. Eu acho que eu vou até explodir a porta ali, velho. Que merdinha. Ok. Ok. Ah não, veio uma sala fácil, galera. Eu gosto quando vem esses dois aqui, porque eu acho simples de se matar. Se tivesse bomba aqui, seria ainda mais fácil. O cara que tá fazendo pro limbo. Foi pro limbo. Excelente. Bem bolimboso. Let's go. Eu não vou enrolar nada, tá? Porque eu não vou ter carga pro meu D6. Então, tomara que venha algo minimamente decente aqui. Eu não posso perder mais tempo também, velho. Vai, mano. Look foot. Tá bom. Vai que ali na frente eu vou jogar no arcade. Vai que, né? Vou usar e vou peitar o cavaleiro, velho. Eu ainda não fiz nenhum, né? O Banded View e o Limit Boy. É difícil, né? É, tô... Não, não tem. Eu acho que daria pra poder limpar, velho. Mas eu não vou arriscar, não. Tem muitas salas pra pouco tempo, velho. Vamos nessa. War. War, motherfucker. Fechar esse mapa. O mapa, ele fica muito grande na tela, né? E como eu deixei ele menos... Menos translúcido, mais opaco. Atrapalha a bagarai. Atrapalha a bagarai. Tanto é que a galera sempre fala que eu atrapalho. Eu vou descolar um chroma aqui, galera. Mas como eu falei, velho. Chroma aqui pra mim é difícil. Porque eu não consigo pintar a parede atrás de mim. Porque, como eu disse, eu tenho um contrato. E eu tenho que manter a parada da mesma forma que eu peguei eternamente. E pra eu poder... Ai, caracas. Defendi, não sei como. E pra eu... Eu sei como... Eu sei que foi com o infame, mas eu não sei porque o diabos defendeu. Na verdade, todos os tiros que eu levei... Desde quando eu peguei a parada, foi defendido. Então... Então tá bacana. Ah, 19 minutos. Um minuto pra matar a mãe. É, acho que vai dar. Então, pra eu poder fazer um chroma aqui, eu tenho que... Mandar fazer um suporte. E, olha, defendi outro tiro. Caracas, mano. Todos até agora foram defendidos. Excelente. Talvez o Lucky Up tá ajudando, né? Não tenho certeza. Então, eu tenho que mandar fazer o suporte e... E colocar o chroma, né? O chroma, eu já expliquei pra vocês. A parada hiper simples de fazer. Você... Pode ser um chroma azul, tá, galera? A galera é minha... Tolada no... Puta, 20 segundos. Meu Deus! Vai, tia. Tá aqui, rapidamente. Ah! Esse é o... Caracas, mano. Eu tô defendendo todos os tiros. Me fudi. Me fudi. Ah! Perdi o meu item ali também, né? Mas... Danada, cara. Vai que me sai algo muito... Muito sensacional ali. E agora? O satã ou o lamb? O satã ou o lamb? Que burro. É, Isaac ou o lamb? Ah, tem uma só, mas eu... Junto até lá. Quadshot? Linda, né? É. O pyro. Eu poderia pegar o pyro também, velho. Ah! Vamos nessa. Ah, eu vou ter um item no final. Ah, atacar fire hit excelente, velho. Vamos nessa. Ah, não sei se vocês estão ligados, mas aquele cara ali só te ataca se você ficar na... Na horizontal, então... Busque ficar na vertical, que é... Que é GG Easy. Carry on Queen. Que é a famosa Harley Quinn. Vamos nessa, vamos fazer a boa. Ah, mano. Quadshot ficou GG. Se eu pegasse uma brinde, isso não iria ser muito melhor. Nossa, a carry on Queen não cagou nenhuma vez. Olha que coisa linda, velho. Olha que coisa linda. Que, mano. Você não fica feliz quando a carry on Queen caga no seu solo? Eu fico bem contente, velho. Feliz pra caralho. Feliz pra caralho. Vamos nessa. Easy. Lucky! Tomar cuidado com esse cara pulando na minha jaca. Olha que filha da puta. E olha que ele tava com o Fear, velho. E eu ia em minha direção. Ah, é um safadinho esse Loki. Na moral, eu acho que com o Infamy, quanto mais lucked up você tem... O jogo mostra isso, né? Quanto mais lucked up você tem, mais danos você vai conseguir segurar. O que é excelente com o Lookfoot, no caso, né? Então, deu uma sinergia muito boa aí. Cara, porque eu tava falando, nesse andar que passou eu levei aí. Porra, vocês viram, uns 5 danos ali, todos foram defendidos, velho. Então, tá fluindo muito bem. Tá fluindo muito bem. Ah, com cera. Amanece, velho. Amanece. Ops. Let's go. Ah, eu acho que as combinações deveriam ser... Ah, cara. Sei lá, velho. É... Melhores pensadas, mais equilibradas. Por exemplo, essa combinação aqui mesmo, ela é ridiculamente fácil, né? É... Eu acho muito bobinha. Aí, do nada, vem dois cavaleiros. Eu já acho mais difícil. Mas o Will é um cara tão safado que eu deve ter pensado nisso, né, velho? Ah, vou colocar um facinho aqui pra poder ferrar depois. Tanto é que a última combinação que é o... Filha da Garça, na moral. Me fudir. Ah, tanto é que a última combinação mesmo é uma desgraça, né? Que é o Headless Horseman e... E aquele motherfuckerzinho lá, o... O Krampus. Krampus não, é o Fallen. Vamos nessa. Também tem o Mask of Infamy e o Blowpora. Aí! Aí é hard, mano. Ah, filha da Garça. Eu tô levando os danos muito bobos, velho. Oh... Vixe. Ai! Nasceu dentro de mim. Da hora. Muito da hora. Apesar dele ficar com medo, ele atira em você da mesma forma, velho. Isso é... Isso é sede, cara. Com medo e quer brigar, porra. Isso é idiota, cara. O cara não morreu? Caracas, que vida é essa? Tem meia hora que eu tô atirando nele. Verdunzinha. O cara que vai morrer agora. Algo que tá muito bom é que... Legal. É que agora você tem... Tem a certeza da vida dos oponentes, né? Vai, pra onde é que o cara foi? O que? Ah, Manolo. O que que me acertou? Acho que foi uma mosca que explodiu. Nossa, realmente, velho. Isso aqui, com tiros normais, é... É um porre. Talvez com... Ok. Talvez com... Poli, faca, fica easy. Mas assim, é... É hard, velho. É hard. Nossa, que snaipada linda. Eu não vi o tiro, velho. Easy quase lá. Vamos nessa. Pim! Que beleza, cara. Mano de Deus! Eu nem... Velho, de onde é que eu tô levando esses danos? Que coisa absurda. Provavelmente também foi o Pim ali atacando. Pim, vocês estão ligados? Quando ele... Entra na terra... Quando a minhoca entra no buraquinho... Ela... Solta quatro tiros ali que... Provavelmente vai ser... Vamos nessa. Easy. Agora... Agora o Big Net ficou doido. Vou usar essa estratégia que não funcionou. Ah, mano. Foda-se. Vamos nessa. Eu ia usar o laser do Blow pra poder matar esse cara. Sério, tio. Sai daí, porra. Essa é idiota. Defendeu ali, eu não sei como. Não. É, eu fiquei parado só pra ver se defenderia. Foi, foi intencional. Não, isso aqui já não foi. Caracas, eu perdi muitos corações aqui, velho. Que vacilão, joão. Aí, agora as coisas começam a ficar divertidas. O que está perto do final? Isso aqui é... Mano, eu já não sei se vale tanto a pena a partir do momento que você já o fez, velho. Eu não sei se é tão bom assim você ficar pensando nessas coisas. Pegar um item a mais por tanta luta, sabe? Eu perdi todo o meu sustento aqui nessa sala. Então, estou bem mais forte com certeza com o Quad Shot. Ah, outra coisa. Me perguntaram se o Quad Shot ainda dá damage down. Sim, galera. Ainda dá damage down. Se você está com o Polifemos e pega um Quad Shot, lamento. Você fica bem mais fraco. Se você está com a Polibrim, por exemplo, e pega um Quad Shot, mano, você se fudeu legal. Ficou uma merda. Ficou uma merda mesmo, assim. Vou matar esse cara primeiro porque ele fica spawnando essas forças do Capiroto. Isso me irrita profundamente. Olha aqui, filha da garça. Beleza? Agora partiu. Deu. Só falece, cara. Obrigado. Cavalo aqui. Ele acaba me ajudando porque ele também dá dano nesse maluco. War. War Buffett. Let's go. Easy. Easy, sir. Eu não sei quem eu mato primeiro aqui. Acho que eu vou matar o Fallen porque ele é chato. Não gosto de você, Fallen. Ué, morreu? Ah, tá. Achei que já tinha morrido. Agora eu vi vantagem. SMB. O quê? Curtiu? Nossa, eu acho ele um bom item, cara. É, e ele dá um speed. O que é isso? Exatamente. Melhoraram a parada. E era muito bom que eu não tinha pegado ele, então. Então valeu. Então valeu. Ganhei um HP Up. Talvez com a Gup Spawn agora eu ficaria muito feliz. Mas eu tenho o Tio of Hearts que também pode me ajudar. Ele também dá 0.3 de DMG Up, tá galera? Esse item, então. Bom item, cara. Bom item. Partiu aparece. Cara, chato. Ele só aparece próximo de você, velho. Ok. Vaza, Diglett. Você é chato. Ninguém gosta de tu, mano. Quinze moedas. Legal. Se eu tiver um arcade-se ali dentro, por acaso, eu tiver uma máquina de dual, vai ser excelente. Mano, como que é aquela história de que se você doar mil moedas pra máquina, você se feca? Aí zera. Nossa, puta que paral. Mano, isso aí você tem que tomar muito ligeiro. Na moral. Por exemplo, eu... Pra mim, uma das coisas mais difíceis vai ser juntar essas moedas. E imagina se eu chego até lá e me enrola uma dessa. Pô, é suicídio, velho. Na moral. Eu parto dessa para uma melhor. Beleza. Beleza. Legal. Eu me acertei, praticamente. Ahn... Tá. Depois eu penso nisso aqui. Vamos lá. Easy. Easy, boy. Vamos nessa. Meu, se eu pegar uma brimstone agora, eu vou ficar muito feliz, velho. Na moralzinha. Meetbook. Evil Up. Tá bom. Ganhou um coração ali também. Tem que me ver um... Ah, World of Babylon. Puta, mano. É, vou re-rolar. Demark. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Demark dá 1.0 de dano e 0.2 de speed up, então... É. Ahn... Tá. Vou voltar. Vou pegar um coração. Se eu tiver meio coração, melhor ainda. Pegar meio coração e fazer a boa, galera. Ficar com o meu coração apenas. Coração inteiro. E aqui. Coração inteiro também. Puta, que merda, velho. Antes, quando você usava a máquina, mesmo tendo um coração inteiro, você acabava ficando com o meu coração. Eles mudaram isso. Por exemplo, se agora eu vou utilizar aqui. Se eu usar mais uma vez, eu não perco o coração vermelho. Eu vou perder ali o... O... Qual a aberta parada? Que loucura. É. Eu vou perder ali o meu coração negro barra azul. O que é uma merda. O que é uma merda. Tô. O arcade. Como eu disse, tomara que tenha o Big Net. Sai de dentro de mim. Obrigado. Não tinha, motherfucker. Tudo bem. Vamos nessa, galera. Preciso de chaves, mano. Vou jogar aqui um pouquinho. Algo que eu achei muito bom também foi eles terem aumentado a velocidade dessa... Obrigado, tá, tio? Aumentado a velocidade dessas máquinas. Então você consegue perder a sua grana aqui muito mais rápido do que você perder ali antigamente. Porra, mano. Isso aqui é bom demais, velho. Nossa, excelente, cara. Orbital contra o Isaac é fundamental. Então... Tá, tá, tá indo. Tá indo. Chaves. Beleza. Valeu. Valeu. E valeu. Eu poderia ter deixado a máquina de corações funcionando, né? Tá, não tem problema. Ficar com o meu coração... Cara, eu tô cansado de falar isso. Me traz inúmeras vantagens, então... Seria o mais propício a se fazer, velho. Vamos lá. Sete. Beleza. Motherfucker! Filha da garça. Por que você faz isso, cara? Poderia ter aproveitado o dano pra poder entrar naquela sala ali, mas... Eu levaria mais um coração pra sair. Acho que não vale a pena. É. Pensa num cara que se fodeu agora. Perdi todo o meu sustain no... No boss rush. Vai que dá, vai. Vai que dá. Que bosta. Que bosta. Que bosta. Mano, que nubada, velho. Que nubada. Na moralzinha. Entendeu, Tiger? Tiger, ele tem problemas em colocar bombas aqui, mano. Isso não é bom, cara. Coloca bomba, galera. Porque assim você já pode partir direto pro outro olho, né, velho. Isso ajuda pra caralho, mano. Isso ajuda pra caralho. Que isso? De onde é que veio esses tiros? Vocês viram que dropou uns tiros ali? Eu, hein? Que coisa doida. Meu Deus, cara. Mas que maravilha ter defendido esse tiro. Ai, mano. Que maravilha. Tá, tio. Agora me dá a The Joker pra salvar a minha vida. Vamos nessa. Só pra salvar a minha vida. Se ele me der um item também, não vai ser ruim pra vocês, né? Não é The Joker. O que é? The Sun. The Sun. Tá bom, galera. The Sun, tá bom. No próximo andar eu posso utilizar a The Sun. É... Sacar onde é que tá o Blue Baby. Se eu chegar lá, né, tem esse detalhe. Sacar onde é que tá o Blue Baby e fazer a boa. Vamos nessa. Vamos manter o cara aqui no Fear. Excelente. Uau! Não tinha um X ali? Caraca. Será que eu tô tão doido, mano? Vem, tiozão. Vem, tiozão. Ai, galera. Que burro, mano. Putz, galera. Eu coloquei pra gravar na qualidade bem inferior à que normalmente eu mando. Porra, peço desculpa a todo mundo. Mas eu vou mandar, cara. Porque a run tá muito boa, então... Vamos nessa. Vamos nessa. Caracas. Agora que eu fui olhar no OBS ali que eu vi... Putz, mano. Que vacilão, não? Que vacilão. Acho que tem como atualizar a taxa no... Eu gravo pelo OBS, tá? Acho que tem como atualizar a taxa pelo OBS, mas... Mas... Sei lá. Beleza. Que legal. Vou pegar isso aqui rápido antes que eu morra. Beleza. As coisas ficam mais simples agora. Não, tio. Eu spawno esses caras. Por que você faz isso? Você é gay, mano. Belezinha. O cavalo mata os inimigos, então... GG cavalo. Valeu. Beleza. E a vontade é de entrar aqui, velho. Só que perdi dois corações. Ai, caralho. Que filha da puta. Perdi dois corações pela incerteza. Né, né. Não vinga, não. Se eu não achar nenhum meu coração, eu vou... Voltar e pegar o coração inteiro, ok? A destruição também pode me salvar, então... Então é isso. Greedos. Que legal. Nossa, mano. Nossa, nossa, mano. Mano. Cara, orbital salvando like a boss, velho. Glória. Obrigado, Jesus. Valeu. Valeu, bruxão. Meu Deus, velho. Caracas. Até quando essas cagadas vão me salvar, né? Até quando? Sai, tio. Sai, porra. Que vontade que eu fico dando risada aqui atrás. Ah, que burro. Que filha da... Mano, que filha da puta esse bicho. Na moral. Não, entrei na sala errada. Caralho. Eu ia... Eu ia voltar pra poder pegar o Big Net. Ah, galera. Eu vou ter que usar a The Sun, velho. Pra garantir. Não, e eu tava indo pro lado errado, aliás. Tá, só... Só pra falar mesmo. Beleza. Que beleza. Meu Deus, velho. Meu Deus. Puh. Tá tenso, cara. Não tá fácil. Deixa eu usar a minha bomba aqui. Legal. Ainda bem que eu não perdi os meus corações pra entrar aqui, velho. Ah, agora o Tio of Hearts ali vai me ajudar. Volta lá e pegar ele. Beleza. Item Multiplier. Sério? Que colocaram essa descrição? Eu, hein. Um Edo ali no espinho. Fica a vontade pra pegar. Lucky. Lucky. Provavelmente o fim. Vamos nessa. Ou não, né? Eu posso honar esse cara. Vai, tio. Morre. Caracas. O maluco é imorral... Morral. O maluco é imortal, porra. Vamos nessa. Vem, moço. Mesmo no filho, ele cosca em você, tá? Cuidado. Uh. Mais fácil. Ok? Só tudo isso. Eu devia gastar as bombas no mais aqui, né? Só de cabeçudo eu vou entrar aqui. Ahá, Double Lock. Imagina se eu morro. Imagina se eu morro. O filho tá me ajudando bastante, então acho que não vai acontecer. Vou focar só nesse cara aqui por enquanto. Aí o outro vai entrar na frente, filho da garça. Sai, tio. Você é idiota, cara. Beleza. Dois corações, dá? Dá pra matar o Isaac? O quê? Todo cagado, caralho. Vamos nessa, galera. Beleza. Que beleza. Que maravilha de tiro, cara. E isso! Que... Tô todo fodido, mesmo. Tô todo fodido. Falta um laser cair na minha cara. Ai. Caralho. Sai, tio. Morri. Como? Eu nem vi, velho. Meu Deus! Mas beleza, galera. Era exatamente isso aqui que eu queria... Não era exatamente isso. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Um beijo, um abraço, um apertão de mão. Fiquem com Deus. Claro. Quem acreditar nele, por gentileza. Não deixem de avaliar, comentar e acionar os favoritos que a gente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo e do canal. Belezinha, pessoal. É isso. Então, valeu. Tchau, tchau. Fui.